Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí gente, tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus! Gente, hoje vai ser mais um vídeo aí cheio de delícias. Bom, aqui em casa a merenda todinha acabou, sempre falo isso aqui pra vocês, né? Então sempre a gente tira aí um dia na semana pra gente fazer algumas receitas, né? Encher os potes pra eu poder comer durante a semana aí no café, né? Então a gente vai fazer isso hoje. E hoje a gente quer fazer um biscoito de toalha, que vai ser mozinho, que vai fazer. Já tem receita aqui no canal, mas já tem um tempinho atrás, sempre gente nova chegando. Então a gente tem que fazer novamente, né? E também, gente, eu quero fazer um pão com creme. Tô com vontade de comer pão com creme. E aí aproveitando a massa, porque eu vou fazer um quilo, aí eu vou fazer um pouco de enroladinho de salsicha, porque amanhã a Isadora vai sair pro negócio da escola dela aí, sabe? Aí ela vai sair e tem que levar a lancha. Aí ela falou, mamãe, faz enroladinho de salsicha que eu quero levar. Então eu vou aproveitar e fazer um pouco também. Espero muito que vocês gostem de nos acompanhar aí mais esse vídeo, tá? E eu quero aqui agradecer também pelo carinho, gente. No último vídeo, vocês são maravilhosos. Muito obrigada pelo carinho. Meu coração fica cheio de alegria, sabe? Porque assim, gente, a gente gravou várias receitas, várias coisas lá no último vídeo. Opa! E aí vocês deram sugestões, dicas maravilhosas, sabe? Então assim, é assim que o canal cresce, gente. Quando eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês aí, também dando sugestões e dicas. Porque assim como eu ensino, né? Como eu inspiro vocês, vocês também me ensinam, me ajudam, né? Porque às vezes eu mostro algo aqui pra vocês. E aí vocês falam, ô, Paty, assim fica melhor. Então aí quando eu faço, dá super certo. Então é isso aí que vale a pena, né? É isso aí que faz o canal crescer. E temos uma vaquera por aqui, gente, ó. Uma vaquera banguelinha. Dá oi! Você lhe deu oi! Oi, gente! Olha o look dela. Colocou uma blusa de vaqueira, cautre, e o chapéu do papai. Agora vai andar de bicicleta. Ei, Sofia, gente. Isadora tá lá dentro, tá andando de patins. O que é que tem que pedir pro pessoal? Deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho nas notificações pra não perder nenhum vídeo novo. É isso aí. E o vídeo já vai? Começar! E pra esse pão a gente vai precisar de 400ml de água morna, aqui tem 140ml de óleo, 2 ovos, 20g de fermento para pão, 4 colheres de açúcar, e aqui tem meia pitadinha aqui, meia colherzinha de colher de sopa, sabe? De sal. E aqui nós vamos usar aproximadamente 1kg de trigo sem fermento. Então vou começar aqui colocando o ovo, esse ovo aqui é o ovo caipira. Vou colocar o óleo também já aqui. Se você quiser fazer menos, você pode fazer, tá gente? Só fazer meia receita. Vou colocar açúcar, o sal, e vou dar uma misturada aqui. A ordem não tem problema. Se você quiser colocar todos os ingredientes numa batedeira e bater, tudo bem gente, não tem problema. Ou se você quiser também bater todos esses ingredientes no liquidificador e deixar só o trigo por último, também pode. Aqui em casa é porque eu acostumei bater tudo assim na mão mesmo, sabe? Eu gosto. Ó, tá vendo como é que ficou esse creme? Aqui as moscas tá demais. Não sei se aí na região de vocês também é assim. Olha como ficou um creme, gente. Bem bonito, ó. Agora eu também já vou colocar aqui o fermento. Misturar ele aqui. E eu já vou colocar água morna. A água tem que ser morna. Não pode ser quente e nem fria. O que essa água morna aqui é pra ativar o fermento. Vamos misturar. Se na região de vocês tiver muito calor, eu aconselho vocês a colocar somente 10 gramas de fermento. Se tiver mais frio, vocês colocam aí 20 gramas, tá gente? Vai depender aí do tempo. Ó, misturei. Vou deixar isso aqui pra mim ir colocando. Agora a gente vai colocando o trigo aos poucos. Nós vamos usar aproximadamente 1 kg. Pode ser que a gente vá usar mais, pode ser que a gente vá usar menos. Vamos ver como é que vai ser aqui. Misturar. Daqui a pouco eu vou precisar usar as mãos mesmo, né? Que a massa começa a ficar bem pesada. Já vou usar minha colher aqui, gente. E aí Minha massa já ficou pronta. Olha só como é que essa massa ficou bonita, gente. Já vou mostrar pra vocês aí de pertinho o ponto. Aí eu peguei aqui meu plástico filme, né? Que eu vou enrolar, passar ali por cima. Porque aquela vasilha, ela não tem tampa. Mas se você tiver aí uma vasilha com tampa, melhor ainda, né? E você pega e tampa direitinho. Coloca pra descansar aí até crescer um pouco. Aí, gente. Ó como que a massa tem que ficar. Ó, ela tá uma massa não tá muito... Não tá dura, né? E também não tá mole assim, não. Ó lá, ela começou a grudar. Mas se eu mexer com ela aqui, ela desgruda todinha dali, ó. Então, ela não fica aquela massa grudenta demais nas mãos, sabe? Só um pouquinho mesmo. Então, gente, ó. O fermento já tá começando a agir aqui. Eu vou... O Ozinho vai passar o plástico filme aqui nela agora. Vamos deixar ela crescer aí mais ou menos de 20 a 30 minutos. Aí a gente volta com ela novamente pra gente poder enrolar, né? Certinho. Acho que pode deixar uma asinha, o Ozinho, porque ela vai crescer, senão vai grudar. Aqui, ó. A tendência dela aqui, ó. Deixar um pouco folgadinha. E olha só, gente. Ainda sobrou um pouco de trigo aqui. Não usei um quilo totalmente, ó. Sobrou bem pouquinho. Por isso que é importante você ir colocando e ver no ponto certinho, ó. Enquanto a massa do pão cresce, gente, o Ozinho já vai preparar aqui o biscoito de toalha. Oi, gente. Paz do Senhor. É isso aí. Vamos lá. Essa receita a gente já fizemos aí, mas tá escondidinha lá pra baixo. Tem muita gente nova aí chegando e tá deixando de assistir esse vídeo tradicional, vamos dizer assim. Essa receita é bem antiga. É bem conhecida aqui na nossa região. A gente sempre fala isso. E não pode deixar de ensinar aí pra vocês como que é saboroso, como que é uma delícia esse biscoito, né, Mônica? Exatamente. Bom demais, gente. Agora eu vou virar aqui pra você dizer bem, ó. E o que você vai precisar pra fazer esse biscoito? Nós vamos fazer um quilo, gente, pra essa receita. Vamos usar um quilo de fécula ou polvilho doce. Vamos usar 500 ml de óleo e 500 ml de água. Essa aqui é fervente, tem que escaldar. Tô usando aqui uma colher e meia de sopa de sal. Vamos usar erva doce. E vamos usar aproximadamente de 20 a 25 ovos. Esse aqui eu vou quebrar na hora. Então, esse aqui eu já vou levar ali pra escaldar. Vamos começar a colocar aqui os nossos ingredientes enquanto ferva ali a nossa água ali com o óleo. A marca não importa, tá, gente? Da fécula. Vou colocar aqui o sal. Vamos misturar um pouquinho e já esperar ali o escaldo. Tá pronto o nosso escaldo, gente. Sempre tampo, tá? Uma dica aí pra não correr risco de queimar. Coloca devagar, porque ele barulha bastante. E não deixa criança fértil também, né? Tá pronto o nosso ponto, devagar, sem trecho. Não jogue de uma vez pra não queimar. Olha aí, ó. Tem cuidado. Não tem problema nenhum. É normal esse barulho. Deixa eu dar uma mexida aí, já que volto e coloco o restante. Esse biscoito parece ser complicado de fazer, mas não é não, gente. Não precisa ficar um cisma. Assim, porque a recompensa vem no final. Aquilo é muito gostoso, né? Eu acho que as pessoas ficam com medo nessa hora aqui, ó. Mas é igual eu tô falando pra vocês. Tem que ter cuidado. Não sai pipocando aí na gente, não, tá? É só barulho assim, né? Porque acredito eu que quando ele é com contato com a fécula, ele tipo cozinha a fécula de uma vez, entendeu? E aí, agora tá tudo. Exatamente, ele fica tipo cozinhando na massa, ó. Agora é mexer, deixar esfriar pra depois colocar os ovos, né? Colocar, porque aí a gente já vai com a mão, né, gente? Mão na massa. Então tem que tá bem frio. E esse biscoito, ele vai, ó, bastante ovos. Não precisa ficar com dó de pôr ovo não, viu, gente? Porque esse ovo é conhecido também como papa ovo. Então por isso que ele vai tanto ovo assim. E uma vez, a gente tentou fazer esse biscoito. Foi com um ovo só, Môzinho? Foi. Foi com poucos ovos, não foi? Foi. E colocou, acrescentou mais óleo e tirou os ovos, não foi isso? Foi. E o biscoito, ó. Desandou. Desandou, não ficou legal, ficou, não ficou bom, gente. Eu coloquei leite também, gente, fica bom, fica macio. Só que não fica tradicional, né? Eu não gostei não, eu já sou acostumado com ele assim, tradicional mesmo, bem caipira mesmo. Então eu gosto de fazer bem caipira. Não é que ficou ruim com leite não, fica bom. Fica ótimo também, mas eu gosto do negócio mais original. Verdade, eu também gosto, viu? Sequinho, torradinho, crocante, nossa, bom demais. E outra coisa, teve pessoas falando assim, que o dela fica murcho ou fica seco. É igual aquela questão do biscoito frito que a gente sempre faz aqui. Vai do tempo, vai também do ponto final da massa que você deixou, né? Então tudo isso vale... É, se você quer murchinho, tira do forno, já tampa ele com um pano e já leva com as embalagens que tem tampa, que você vai manter sempre murcho, bem molinho. Se você quer torradinho, joga numa mesa, deixa ele descansando e vai ficar com o vapor do ar, né? Ele vai secando. Você joga um pano assim na mesa, ó, joga o biscoito pra esfriar em cima do pano. E deixa ele esfriando sozinho, sem forrar em cima, sabe? Deixa eu aproveitar, mozinha, vou mostrar pra eles aqui o que nós vamos fazer, né? A gente já faz uma coisa e pensa na outra, gente. A gente precisa do nosso almoço, né? E aqui, ó, já fiz aquele temperinho que vocês já assistiram aí, vocês já conferiram aí, que foi na receita de Natal aí que nós fizemos, na ceia, do almoço. Bom demais, viu, gente? Já aproveitei aqui. Esse não é frango, esse aqui é... Carne de porco. Carne de porco e carne de boi também, ó. Ô, mozinha, tá cheirando demais, viu? Tá cheirando demais, eu gostei muito desse... Molho. Desse molho aqui, gente. Não vai caber. Cabe. Então vale a pena, tá? Dá uma conferidinha lá, gente. Tem bastante receita bacana aí no nosso canal. Dá uma espiadinha aí, como se diz. É, maravilhoso vídeo. Vocês vão ver como que tá bacana lá o canal. Qualquer dúvida, fala com a gente, chama a gente no Instagram. Dá um jeito aí, dá um grito aí que nós aparece. Verdade. Às vezes é bem difícil eu responder lá no Instagram, minha Rocinha, porque é muita gente. A gente tenta responder todos, mas não dá conta. Chama lá no Instagram, Criatório Rocinha Querida, que é o Instagram que o mozinho usa aí. Então fica mais fácil de responder, tá? É isso aí. Então chama lá que ele responde, qualquer dúvida. E agora vamos levar ele pro forno e deixar. Ah, não, tem que colocar o... Tem que colocar o papel alumínio. Toda vez você fala papel filme. Quando não é uma coisa, é outra. Eu fiz aqui a massa do pão. Tá aqui crescendo, por sinal, o tamanho que tá, né? Aí aqui, mozinho, fez a massa do biscoito. Agora nós estamos fazendo a carne aqui. Enquanto essa carne vai assar lá, eu já vou aproveitar e colocar arroz no fogo. Fazer um feijãozinho ali também. Preparar alguma coisinha. Porque o pão, na hora que der o ponto ali, eu tenho que enrolar ele e colocar passar também. Vida na roça é isso aqui, né, mozinho? Só fartura, né? Aqui é fazendo o amor, pensando na janta. É fazendo o café da manhã e pensando no amor. A gente aproveita o espaço, né, gente? Aproveita as oportunidades. A gente pode perder as oportunidades, não. A gente vai fazer as receitas. Eu lembrei, gente. A gente tem que cozinhar uma carne ali. Vai tomar um tempo. Eu já vou pegar isso. Vou fazer aquele molhinho bacana. Já põe no fogo. É. Exatamente. Mozinho tem um pensamento igual o de mulher, gente. Ele, tipo assim... Ele lembra e já corre e vai fazer. Ele não fica esperando, não, sabe? Como eu trabalhei em padaria, gente, isso me ajudou demais na minha mente. É... Porque lá você tem que fazer uma coisa já pensando na outra. Põe uma passar. Já tira a outra. Já faz a outra. Então, isso me ajudou demais. Você começa a fazer uma coisa, você já pensa no que você pode fazer. É... Pra agilizar, né? É. Então, foi ótimo. Ó demais. E Paty gosta. Eu também gosto. Eu amo gente fazer isso aqui, ó. Eu acho que eu caí no lugar certinho. É, ele gosta demais de mexer com isso. Principalmente mexer com carne. Com carne. Gosta bastante, viu? E, gente, ele cozinha tão bem, viu? Nossa. Só que quando vem gente pra cá, ele não cozinha. Só não posso pão pra ver. Ó o tamanho do pão, ó. Vou deixar ele crescer mais um pouquinho aqui. Porque só enquanto eu coloco o arroz no fogo ali. Pra deixar ele pré-conzido, né? Aí eu vou deixar ela crescendo mais aqui. E também é o tempo que a massa esfria. Que ela também tá quente ainda. Você dormiu bem? Oi, gente. Eu já parto desenhando. Tudo bem com vocês? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tá animada ou tá cansada ou tá com sono? Eu tô com sono. Ah, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é fase, viu? Por isso que tá dormindo tanto assim, né, Dora? Daqui um dia passa isso, viu? Sofia não. Sofia já acorda mais cedo. Hoje não tem aula? Tá de boa? Nem os dois dias. Ah. É quatro dias. Espera aqui. Mas sexta-feira também não vai ter aula, não? Não. Emendou? Cadê o pulinho de alegria? Cadê o pulinho de alegria? Olha lá, Dora. Pula com ela de alegria. Dora vai, né? Ah, é. Mas Dora vai amanhã, mas é pra uma atividade. Não, mas você não vai gostar, não? Dora. Ah, tá. Já quis que tá ansiosa, já tava falando comigo que eu tô te esperando amanhã. Doido que chega amanhã. Tá animada já, então? Ah, então tá bom. Mamãe tá fazendo enrolagem de salsicha. Com a mamãe. É, enquanto Dora vai pra lá, eu e Sofia também vai fazer algumas coisinhas aqui, né, Sofia? Porque Sofia tava triste, gente. Fala preso por que que você tava triste. Fala preso. Queria ir mais Dora. Hã? Queria ir mais Dora. Você queria ir mais Dora? Não pode, né? Por que que não pode? É perigoso. É porque só vai a turma dela, né? Então, criança do seu tamanho não pode ir com ela, com a turma, né? Quando for sua turma, você vai. Quando é a dela, ela que vai. Não vai faltar oportunidade pra você ir, não. Viu? Ela vai chegando frituada, Zondinha. Então, cada um tem que aproveitar a oportunidade do momento, né, mozinha? Isso aí. Aí, mozinha, já tá quebrando os ovos aqui também. Esses ovos aqui, gente, é das nossas galinhas poedeiras. Elas botam ovo colorido. E nós não dá elas corante, não, viu? Pra elas poderem botar dessa cor. Tem ovo aqui, que esse daqui é tipo um rosinha, claro, né? Esse aqui tá tipo um beijezinho. E ele tem umas manchinhas no fundo. Tem ovo verde. Olha, esse aqui é um verde escuro, ó. Tem azulzinho. Cadê o azulzinho? Tá lá? Outro verde. Esse aqui é o verde mais escuro que aquele ali ainda, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Esse daqui é pra venda. Já tá no ponto aqui pra poder vender. Tá vendo, ó? Só passar o plástico filme. Eu mostrei lá no outro canal pra vocês. Não sei se já saiu o vídeo ou vai sair ainda. A gente mexendo com isso aqui. Então, tem esse ovo aqui, que é mais marronzão. Tem o ovo aqui azul, ó. Olha os azuis. Esse aqui é azul claro, tá vendo, ó? Olha que ovo mais lindo, gente. Olha o verdão. Esse aqui, esse aqui não é sujeira. Esse aqui é manchinha do próprio ovo. Olha que bacana. Olha esse azul. Gente, eu fico encantada com esses ovos aqui. Esse aqui é rosa. É rosa, ó. Tá vendo? Rosinha. É lindo demais, né? Gente, olha só o tamanho dessa massa, gente. Cresceu, ela dobrou de tamanho. Mas também é porque ela tá aqui próximo ao forno. Aí ela foi crescendo mais, né? Por causa da caloria. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos abrir aqui. Chega bem de pertinho, mozinho, que eu quero que eles vejam. Olha que essa massa tá bonita, ó. Olha isso, gente. Melhora. Eu gosto de fazer esse, viu? Olha esse aqui como é que fica, ó. Quanto do fermento. A massa tá super macia, maravilhosa de mexer, gente, ó. Não tá grudando nas mãos. Uma maravilha, viu? Ó, aqui, o que que acontece? Não precisa você ficar assim, solvando, solvando sua massa, não. Eu só vou dar uma mexida nela aqui pra poder tirar o ar que fica aqui dentro. Ó, é pouco. Se você não conseguir ir, ó, tiver problema aqui, na mão, chama o marido pra poder mexer essa massa pra você ir. Filho, filho. Vou mexer ela aqui um pouco. É bom que ela vai ficando mais macia ainda, né? Aqui pra você ver, ó. Tem um arzinho aqui, ó. Vendo? Tem que tirar esse ar. Aí, virando a bacia assim, ó. A massa tá macia, viu? Nossa. Depois que tirou o ar da massa, eu vou pegar uma faca. Sua faca tá ali, né? Eu vou cortar ela aqui. Eu vou dividir, que eu falei com vocês, que eu vou fazer enroladinho de salsicha. E vou fazer também o pão com creme. Então, primeiro aqui. Vou reservar essa daqui. Vida real, viu, gente? Vamos jogar aqui um pouco, ó. Vou usar o meu rolo pela primeira vez. Esse rolo é o que eu comprei. Pra quem acompanha nós lá no vídeo da compra do mês. A gente comprou esse rolo. Ele é de silicone. Fica aqui, mozão. Eu só não tenho a marca dele mais, porque eu tirei o plásticozinho e joguei fora, gente. Mas aqui ele é de silicone, ó. Tá vendo, ó? Eles falaram que esse rolo, ele não gruda na massa. Então tá aqui, ó. Não tá grudando. Ó. Olha só que maravilha. Vamos abrir nela aqui. Mas aqui eu só tô mesmo dando uma mexida nela, viu, gente? Porque esse aqui eu vou começar pelo pão com creme. O enroladinho de salsicha é que a gente vai abrir ela bem. Pra poder fazer na artiga. Essa daqui é mesmo só pra mexer nela mesma. Só pra dar a dada aí, vamos lá. Você vai cortando os pedaços assim, ó. Ó, peguei um pedaço aqui. Eu não vou pesar, porque minha balança tá horrível. Então ela não tá sabendo os números mais. Ela não tá inteligente, mas... Aí eu vou pegar um bolinho. Hã? Parou de estudar. Parou de estudar. Aí, vim aqui, Dora. Vai bater na mão aqui, eu pego um paninho ali pra mim. Joga em cima dessa outra massa aqui. Por causa das roscas. Pega um bolinho. Vai enrolando assim, ó. Eu vou até colocar ela aqui já. Uma técnica que o mozinho me ensinou foi isso aqui, ó. Você põe as mãos aqui no meizinho da massa. E vai abrindo. Ó. Tipo, apertando. A massa tá andando pra lá. Tá vendo, ó? Vai tipo apertando, ó. Ela vai crescendo. Ó o tamanho que já tá. Onde que ela tá mais grossa, você vai apertando assim mais, aí a massa tá indo. Tá vendo que aqui tava mais fina, ó. Então, ela vai indo, ó. Então, o tamanho dela aqui já tá perfeito. Então, eu vou enrolar ela aqui um pouquinho, ó. Enrolou. Vou pegar aqui a maior. Segura aqui. E vai enrolando. Segredinho aqui. Coloca essa pontinha pra baixo e dá uma apertadinha. E fica... Opa. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou esconder ela aqui debaixo. E fica assim. Essa aqui ficou um pouco feinha, gente. Mas a gente fica um pouco nervoso. E ela tá mostrando aí. Mas as próximas, ela vai ficando melhor. Ficou assim. E aí, gente. Como é que ficou, ó. Um ficou menor, outro ficou maior. Ó, mas não tem problema não, viu? Aí, se você não quiser colocar o finalzinho da massa pra baixo, é só colocar do ladinho. Assim como eu fiz aqui também, ó. O mozinho foi me ajudando a enrolar pra andar mais rápido. Aí, encheu esse tabuleiro aqui. E o restante da massa agora eu vou enrolar. Pra poder fazer o enroladinho de salsicha, né? Só que esse daqui agora eu vou deixar descansar. Vou deixar ele crescer. Dobrar de tamanho. Vou colocar um pano aqui por cima. E depois a gente joga, passa a gema por cima pra poder colocar pra assar. Não há desgosto que não suaves. Não, nenhum. Não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas. Guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum. Não, nenhum. Nenhum amigo há tão nobre e santo. Não, nenhum. Não, nenhum. Também não há tão rio de Deus. Não, nenhum. Não, nenhum. Cristo sabe das nossas lutas. Guiar até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo. Não, nenhum. Não, nenhum. Já passei aqui a gema. Olha só como é que ficou bonito. Eu caprichei aqui da gema mesmo, gente. Mas vocês não precisam passar estando assim, não. Vou colocar aqui pra assar na parte de cima. Porque na parte de baixo costuma ficar bem mais quente. Ficar de olho porque esse pão vai assar rapidinho, gente. Ai, queimei meu dedo aqui, ó. Pegando aqui, ó. Uns 10 minutinhos e esse pão já vai estar assado. Vocês vão ver. Ó. Olha aqui pro almoço que já tá pronto. Sente o cheirinho aí. A carne, a linguiça. Gente, tá cheirando bom demais, viu? Já tô colocando meu arroz ali na segunda água pra terminar de secar, de cozinhar, né? Vou deixar o pão assar aqui. Agora a gente vai preparar o creme de confeiteiro. Gente, eu vou fazer o creme de confeiteiro. Ele é bom fazer antes de fazer o pão, né? Porque aí quando você for fazer o pão, aí ele já tá prontinho o ponto de você colocar. Aqui eu tô usando 5 gemas. Essas gemas aqui é de ovo caipira, então vai ficar bem amarelinho. Mas se você não tiver, você pode colocar o corante também. Tô passando aqui nessa peneira pra poder tirar aquela película pra não ficar com cheiro forte. Agora a gente já vai colocar aqui 100 gramas de açúcar. Vou dar uma misturada aqui. Ó, como é que ficou um creme assim. Agora eu já vou colocar 500 ml de leite. Esse creme de confeiteiro vai render, viu, gente? Mas se sobrar, eu vou guardar ali. Vou comendo no pão, em qualquer coisa aí. Eu gosto. Eu já vou colocar aqui também 3 colheres de amido de milho. Peraí, tô tendo que pegar mais, porque essa aqui não tá generosa, não. Pode ser trigo também, viu, gente? Aí eu coloquei mais um pouquinho, porque a colher não tava sendo generosa. Vamos dissolver bem isso aqui, porque depois que levar no fogo, ela empelota todinha se você não dissolver bem antes. Eu também vou colocar aqui uma colher de margarina, pra dar brilho. A panela tá girando. Vamos misturar aqui. Misturar bem, bora levar pro fogo. Em fogo baixo, tá, gente? E vamos misturando aqui, pra poder não empelotar. Olha aí, gente. Começou a engrossar, ó. Continua mexendo um pouco aqui. Tem que mexer, pra ele ficar bem lisinho, viu? Já vou desligar. Ó. Olha aí como é que ficou bonito. Hum, meu céu. Agora eu vou colocar uma colher de essência. Essa colher tá suja aqui. É de açúcar e manteiga. Ó, gente. É uma coisa simples de fazer, né? Colocar aqui. Mexer bem. Aí, gente, o que vocês vão fazer? Deixa esfriar. Aí vocês colocam o plástico filme, leva pra geladeira, né? Até ele pegar uma certa consistência, pra ele ficar bem geladinho, né? Aí, depois é só usar. Coloca no saco de confeiteiro, coloca no pão. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. O meu vou deixar esfriar um pouco e já vou usar, porque o meu pão já tá pronto. Mas se caso vocês fizerem antes, você pode levar pra geladeira, porque ele geladinho fica bem melhor. Olha só como é que esse creme ficou, gente. Coisa mais linda. Olha o brilho. Tá vendo aí? Esse aqui é a margarina que deixa ele brilhoso assim, ó. Bora colocar o boladinho de salsicha pra assar também, hein? Vou juntar aqui esfriando o creme, porque ele é bom em colocar mais frio, né, gente? Como eu falei pra vocês, vocês fazem antes, que ainda tem que esfriar direitinho. Deixar assando aqui. É a mesma coisa do pão. Rapidinho ele vai assar, gente, porque a massa, ela é boa demais. Gente, olha só como é que o nosso pão ficou bonito. Tá muito bonito, tá cheiroso. Aqui em casa tá aquele cheirinho de padaria, sabe? Bem gostoso. Olha só o creme como é que ficou, gente. A gente colocou aqui, desce mais a mão, mozinha, pra eles poderem ver. A gente colocou nesse plástico, colocou um biquinho aqui na frente, ó. Mozinho colocou e comeu. Ficou gostoso, mozinho? Demais, gente. Bom demais. Aí eu vou passar aqui, gente. Já faz um bom tempo que eu não faço isso aqui. Ficou doidinho pra fazer? Deixa eu fazer, mozinho, que gosta demais. No formato do pão. É, no formato do pão. Vai se dar uma caprichada aí, mozinho, que eu gordei bem recheadinho, bem gostoso. Tem uns que não vai dar pra colocar tudão, mozinho, ó. Porque as cresceram bastante. Nossa, que... Nossa, não parece brilhante com um pão de padaria, mozinho. Que delícia, viu? Fácil de fazer. Uma coisa simples. E o bom é que ele assa rapidinho. Então, se você faça no forneio de gás, nem vai gastar muito. Passa o creme aqui todinho. Olha só que coisa mais linda, gente. Aí agora eu vou colocar aqui, gente. É só uns minutinhos mesmo, tá? Quem não quiser, não tem problema. Vou colocar aí, pode fechar, mozinho. Pra poder o creme aderir melhor, assim. Pra ele dar uma endurecidazinha. Pra mim poder colocar o nosso... Como é que chama? Brilho. O mel, é. O que você quiser chamar aí, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Coloquei uma xícara de açúcar, 200ml, né. E meia xícara de água. Aí coloquei aqui no fogo. E deixei, ó. Ele ferveu, ferveu. Ele fica assim. Se você deixar engrossar mais também, pode. Não tem problema não, viu, gente. Cada um faz do jeito que achar melhor. Aí eu vou esperar lá, ó. Terminar. E vou já passar no pão. Pra ficar bem brilhando, viu? Bem gostoso. E tá pronto os nossos pãezinhos. O enrolagem de salsicha. Gente, fala pra mim se não dá água na boca. Agora eu vou pegar aqui o nosso brilho, ó. E vou passar por cima desses pães aqui. Vou passar bastante aqui, ó. Vocês viram lá que eu deixei ele um pouco mais no forno. Só mesmo pro creme ficar mais durinho um pouco, né. Tá vendo aí que eu passo o brilho, ó. Ele nem se mexe, ó. Gente, que delícia, viu? Vocês precisam sentir o cheirinho que tá aqui em casa. Cheirinho de padaria. Uma padaria caipira. Padaria da Rocinha Querida. Tá pensou, Rosinha? Nós pedimos uma padaria pra nós. Padaria da Rocinha Querida. É, o que vocês acham? Eu vou passar bastante, gente. Porque eu gosto. Não sei vocês, mas... Eu gosto de um trem lambuzado assim, viu? Se quiser jogar coco, fiquem à vontade. Porque também deve ficar maravilhoso, viu? Olha como é que eu tô toda suada. Chegou a melhor hora, né, gente? De comer. Mas vamos por parte, tá? Eu não vou comer de tudo agora não. Porque senão, né, nós não almoçamos. Eu vou experimentar aqui o enrolado em salsicha. Quero mostrar pra vocês. Eu vou virar a câmera melhor. Ah, não. Eu vou mostrar pra vocês eu comendo, né? Almozinho. Fala, Pezinho. O que você achou? Bom demais, gente. Você comeu? E o almoço tá pronto e os enroladinhos tá prontos. Aí eu não sei qual que eu como, né? Mas tem que comer o almoço primeiro. Ficou bom demais, né, gente? Você já comeu? A palavra. Delicioso. Sensacional. Maravilhoso. A gente chega a fechar o olho assim. Pra sentir o gostinho, né? Bom demais. Vocês devem perguntar assim. Mas eles fazem trem demais pra comer. Meu Deus do céu. Onde que eles colocam tanta comida? Não, né? Aqui não. Faz tudo pra cá, gente. Ó. Esse ano decorrer da semana, gente. A gente faz tipo no início da semana. E passa a semana toda comendo essas merendas aí. Igual o doce mesmo que o mozinho fez. A gente doou, né, mozinho? Pra ser irmão da igreja. Doou pra muita gente. Então, algumas coisas que a gente vê que é muito exagero, a gente vai e doa pra algumas pessoas, né? Mas isso aqui não é muito, ó. Deixa eu virar. Isso aqui é pouco. Da hora que dora levar, ó. Vai sobrar que faz nada, mamãe. Então, acaba que não é muito. Ela vai levar isso tudo, né? Vai lá. Ela vai levar uns tipo uns quatro coisinha desse aqui, né? Porque também dá lanche, ó. Leve. Mas, assim, nós temos o costume de fazer, assim, geralmente, eu vou. Algumas pessoas, uma vez eu dou pra umas pessoas, tiro um pacotinho, dois pacotinhos dou pra uma pessoa. Depois da outra vez eu tiro mais um pacotinho, dois pacotinhos dou pra outra pessoa, sabe? O doce eu fiz os potinhos certinhos e levei. Então, tá assim, gente. Por isso, vai pra nossa pança, né? Mas nós também dividimos, né, Malu? E a nossa massa, gente, já tá fria já. Fomos assar as outras coisas e essa ficou aqui descansando, né? E agora nós já vamos dar prosseguimento aqui com os ovos. Já misturar, agora é mão na massa, tá, gente? Lembrando que vocês não precisam esperar esse tempão todo, não. Esfriou, você já pode continuar fazendo o biscoito, tá? Porque a gente foi mexer com as outras receitas aí, né? É isso aí. Lembrando também, gente, que essa mesma massa que a gente faz o biscoito de toalha, ela pode fazer o biscoito peito também, tá? Então é a mesma coisa, né, Malu? É a mesma coisa. A única coisa que muda é só o formato. Isso aí. Então, gente, esse aqui é o ponto da massa, ó. Ele fica bem mole, tá? Ela não pode ficar muito dura, porque senão não incha os biscoitos, tá? Aí eu fiz essa baguncinha aqui, porque tem que quebrar aqui os gruminhos bem... Ela é bem lisinha. Apesar que ela ainda ficou um desgruminho, mas não tem como tirar tudo, não, tá? É por causa do óleo mesmo, que junta com a fécula, tá? Aí eu vou lavar a mão ali, dar uma limpada aqui em volta. E já preparar a forma ali, tá? E aqui, gente, ó, eu costumo colocar um pouquinho de óleo na mão e colocar por cima aqui, porque até acabar com o biscoito demora, né? Até assar tudo. Então, senão ela resseca. Só um pouquinho assim e dá uma... Aí você vai pegando pelos cantos, assim, né? Pegando pelos cantos. E onde que eu não pego ainda, ele fica untado, ó. Isso é uma dica aí que eu aprendi com a minha mãe. Isso aí, ó. Gente, dessa vez eu falei com vocês aí do erva doce, mas eu acabei não colocando. Isadora não gosta muito, Mãozinho não gosta muito. E eu esqueci também. Eu ia falar aqui no vídeo, ele esqueceu. Aí depois que a massa tava toda bonitinha assim, né? Aí ele lembrou. Nossa! É, eu não quis mexer mais não, mas não tem problema não. Erva doce é uma opção, é a gosto, né? Aí vamos deixar dessa vez. É, porque ela dá um gostinho, um sabor diferenciado no biscoito. Mas pra quem não gosta, eu mesmo eu fico comendo biscoito preto, de toalha com esses erva doce. Eu fico tirando assim os pedaques assim na mão. É a gosto, né? Agora aqui, gente, nós vamos fazer aqui uns montinhos. Ó. Depois a gente faz o formato do biscoito. Pode jogar o polvilho por cima e já pode pegar também, ó. Tem que ser rápido pra pegar, não pode ficar com a mão. É, já untamos aqui, tá, gente? Um óleo só, tá? Aí já fica bonitinho. Não pega e fica seguro, não. Dá uma girada nela assim na mão pra não grudar na sua mão, ó. É coisa rápida. É coisa rápida. Eu duvido vocês acertarem quantos biscoitos tem nesse tabuleiro aqui, ó. Não vale contar. Só olha assim, ó. Tem 64, né, que eu falei? 64. 64, gente, ó. Esse biscoito de toalha rende muito. Já colocamos mais fogo ali no forno, na lenha. Aí já colocou pra assar. Assar rápido ou demora? Uns 10 minutinhos, mais ou menos. 10 minutos, gente. O nosso biscoito tá pronto, gente. Nossa, mas ficou bonito, viu? Ficou. Tem um peto aqui que já tá bom, tá vendo? Aí, ó. A mesma massa dá pra fazer os dois. Dá. Olha, só que maravilha. Só pra deixar aqui. Aí agora vamos deixar esfriar aqui mesmo, né? Ou você vai jogar em cima de um pano? Não, vou deixar um pouquinho esfriar aí. Daqui a pouquinho eu coloco no pano. Aí vai continuar enrolando a massa. Vai colocando mais massa, gente. Porque tem bastante ainda ali, viu? Falando com vocês o tanto que rende. Ele rende bastante, gente. Só que agora eu vou fazendo maior. Vou fazer mais ou menos desse tamanho do peto aqui, ó. Grandão, né? Maior pra poder desenrolar mais. Porque senão vai demorar muito. Aí mesmo, viu? Ficou muito bonito. A cozinha tá toda arrumadinha agora, gente. Chegou a melhor hora, né? A hora de tomar aquele cafezinho gostoso. Mozinho, acabou de colocar o café dele. Epa, calma, ele não quer focar? E aí, gente, eu limpei aqui tudo, ó. Tá tudo bem limpinho. Mas organizou tudo. Lavei todas as vasilhas que a gente tinha sujado. Aqui, ó. As bacias. Geralmente a gente pendura elas aqui, ó. Lavei, pendurei. Até o escorredor tá lá pendurado. Agora eu boto uma café. Já vou embalar aqui também. Os biscoitos. Pode ir pegando, Dora. Pode ir comendo aí. É que eu vou mostrar pra eles aqui o resultado final. Bom, gente. Aqui tá o enroladinho de salsicha. Ficou assim, ó. Super macio. Mostra aí pra eles, Dora. Eu experimentei mostrando. Super macio, né? Uhum. Olha. Pera aí que eu sei lá. Aí, agora focou. Super macio. Aí aqui também tem o pão com creme. Tá aqui ainda. Vai pegar um, Sofia? Pega esses aqui, ó. Que tá solto. Esse aqui deu uma coladinha. Aí, ó. Aí tem que soltar com a espátula. E os biscoitos. Eu vou mostrar pra eles aqui. Esse é o... Olha as menininhas suas. Aí, ó. Vocês viram as menininhas? Esse aqui é o peta, gente. Eu coloquei uns toalhos aqui junto. Põe que fez eu, né? Minha mãe gostava de fazer isso pra nós. Dois bonequinhos. Com massa. Aí esse aqui é o peta. Aí ele tá macio. Nós tampamos mesmo. Vou dar dica que nós falamos pra vocês. Já tiramos e já tampamos logo pra ficar bem macio. É. E aqui tá o toalho. Biscoito de toalha. Olha. Macio também, ó. Esses aqui deu uma queimadinha. Nas bairinhas mesmo. Eu gosto assim, ó. É porque o fogo lá no forno é mais... Aqui, gente, ó. Bem fofinho. Ó, crocante por fora e macio por dentro. Hum, que delícia. Bem gostoso mesmo. Hum. Ficou com gosto muito bom. Ficou bom, Sofia? Ficou parecido o gosto. De pão de padaria? É? Então agora, gente, eu vou embalar. O creme ficou parecido o gosto? Ficou? Pega o tripé de pra mim, meuzinho. Eu vou embalar aqui os biscoitos de toalha, como eu falei pra vocês. A gente gosta de colocar assim nos potes. Eu tenho esses potes aqui, ó. Tô colocando aqui. Você falou pra eles, né, mozinha? Do grandão e do pequeno que você ia fazer? Uhum. Tinha, né? Aí, gente, ó. Eu vou embalar, colocar aqui nos potes alguns peta. Vou deixar uns mais murchinhos, que eu gosto, né? Aí ele vai ficar bem murchinho, bem gostosinho. E uns eu vou deixar mais sequinho. Porque mozinha gosta mais sequinho. Deu muita diferença. Aqui, gente. Aqui, primeiro eu comecei fazendo desse pequenininho. E depois eu fiz desse grande. Esse grande fica mais macio, tá, gente? Porque o pequeno ele assa muito, assa rápido. Então ele fica mais um pouquinho mais durinho. Apesar que esse aqui, ó, tá bem macio. Mas eu gostei mais do tamanho, assim. Mas se for pra economizar a massa, pra render mais, o pequeno rende mais. Mas os dois ficam gostosos. Ó, tem esse queimadinho. Eu gosto desse queimadinho, assim, ó. Eu acho que é porque o pequeno ele assa mais rápido. Se demorar ele lá no forno, ele fica mais ressecadinho. Uhum. Então, gente, agora eu também vou tomar meu cafezinho aqui agora, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar mais esse vídeo gostoso, né? E eu quero aqui saber de vocês o que vocês estão achando desse tipo de vídeo. E também perguntar. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários. O que vocês querem que a gente prepare nos próximos vídeos? Qual o tipo de receita? Pra gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, mozinha? Uhum. Variando, gente. Nós fizemos comida, fizemos receita. E aí, se vocês estiverem gostando, deixem aí nos comentários pra gente. A gente vai continuar fazendo umas receitas, uns vlogs receitas, assim, bem bacanas. É. O que a gente tá tentando fazer, trazer aqui pra vocês. É, eu gosto de gravar assim, viu, gente? Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu gosto, viu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho sempre. Fiquem todos na paz. Te esperamos no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, gente.